E aí, Luiz, o seu celular aí. Tudo que tá sendo feito aqui, tá sendo filmado e vai ser postado lá no canal do Grajão Rhapsody. Tem mais de 3 mil pessoas assistindo a nós na live da Batalha da Aldeia. Vamos fazer bonito, família. Vamos mostrar que a zona sul tá unida, porra. Certo. Antes de tudo, família, vamos se reunir aqui pra fazer uma foto e manter seus pais de mim, certo? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Valeu, valeu. Passa o barulho aí, família. Valeu, valeu. Pega duas mãos para o Aldo. Pega duas mãos para o Aldo. Grajão Rhapsody é o bonde, é a medo que vocês querem ver. Segue. Grajão Rhapsody é o bonde, é a medo que vocês querem ver. Segue. Se você não é pesado, dá pra ver o que? Isso é batal. Pra o que? Isso é batal. Pra o que? Então os índios vai pesar do castigo, que isso é batal. Se você tem batal. Se você tem batal. Se você tem batal. Wooow, 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 wooow. Wooow, wooow, wooow. Geral, geral. Me fazem três, dois, um. Satisfação, irmão, cê tá em casa A gente rima, bota a brasa Mas cê tá ligado que a rima é serena Hoje a zona sul vai fazer norte ficar pequena Essa brasa, cê tá ligado Sei que agora cê vai ouvir a um burrado Você tem mais olhos, só que eu experimento Tem mais olhares, só não tem mais talento Depois daqui eu vou fumar o maior couro Na rima eu tenho quatro braços tipo couro Percebi que a sua rima é um estouro Grajaú, me desculpa quebrar o menino de ouro Eu não me importo, cê vai tomar Culo dois pés na porta, eu venho pra te quebrar Percebi que eles gritam, eles apoiam o que cê sonha Vou fazer eles gritar prado pra você, nossa vergonha Pode gritar prado, vai gritar o prado É o nome do derrotado Você tem quatro braços, pode não aceitar Eu milhares de vozes que também gritam aqui por mim Tem moral, né, R.A.P. Elas gritam, mas não vão rimar por você Vão gritar o nome do derrotado Eu tô atuando, derrotado, inspirado Se torna o Rock Balboa Se torna o Rock Balboa Pode bater soco, mas manda uma rima só Não rimar por mim, porque eu faço a arte Eles tão fazendo a dele, se eu faço a minha parte É moral, cê é derrotado Cê sabe que agora, cê sai esquartejado Porque eu como iniciado Cê faz a sua parte E a sua parte é apoiado pro prado É conservismo Sinceramente, isso aí tá no cinismo Sinceramente, esse parceiro É o compromisso Quanto a sua alma tem que dar pra você perder isso Quando que você derruba Cala a sua boca, eu vou entortar sua coluna Tá ligado, cê tá crítico Bota a gravata, seu mentiroso Eu não falei que eu te dei uma Que louco Cala as palmas, cala as palmas Cala as palmas Pesado de um bar Cala mais aqui, cala mais aqui Salve o amor, mostrão Essa é a grande final Sai todos Vamos que vão por hora de rima Barulho para as rimas de riagem Barulho para as rimas de prado É isso mesmo? Vamos de novo, vamos de novo Mais uma vez, vamos lá Barulho para riagem Barulho para prado 1 a 0 prado Terminou, começa a DJ Kit, batalha na altura Jornal aqui, desse lado Vocês aqui, vem aqui Vocês aqui, vem Jornal aqui, da direita Aqui, vamos pra cima E vem Go, go E se sua festa a cultura Coveu a festa Que corriga Obre Obre E se sua festa a cultura Coveu a festa Que corriga Obre 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 Eles gritam Hip Hop É minha chance De te quebrar Eu já vi o que acontece Não vai ter como você passar Um MC que não sabe rimar É um herói que não sabe voar Quem eu vim aqui pode buscar Sou um vilão que você ama odiar Não vai ter o que fazer Vim te botar no lugar Você pode ganhar do meu time Eu vou contra-atacar Porque aqui nesse jogo Eu não sou de brincadeira Você matou três soldados Aqui do meu time Mas o capitão tem graçadeira Ah Seu demorou É melhor fugir Pega seu forte Não importa qual Vila que você é Você tem um bom de frente Com o Megazord Essa que é a parada Irmão Isso aí que define Você tá aí pelo seu Demorou Eu tô pelo meu time O Riage nunca te bateu Irmão Você tá de brincadeira Se eu nunca te dei uma surra Essa é a primeira Você não vai esquecer Do que o Riage fez Vai Faz a fila E vem um de cada vez Esse cara aqui veio falar Que ele é o Megazord Você vai tomar um couro Porque você acabou de tumbar Com a Mega Norte Você vai perder pra mim Você não é bom nesse Bang Bang Se você tá se achando Power Ranger Esse Ranger Vermelho Tá fundo de sangue Ah Ranger Vermelho não Eu sempre fui Ranger Preto Você já tá ligado Irmão Que a gente é do Gueto Você tá com o azul Você encontrou o problema A sua Mega Norte Não ganha nem com a Mega Sena Eu mastiguei a Mega Sena Você tá brincando Que é meu talento Então mede pra uma cena Você vai perder pra mim Porque eu faço assim Você nunca foi me buscar em casa Mas o mapa inteiro é pouco pra mim Eu vou pegar uma trena E vou fazer essa parada Eu vou medir o seu talento E ele vai ver que não tem nada Você não vai medir o meu talento Com uma trena na batida Porque meu talento é subnormal E é sem medida Você acha mesmo Essa rima de merda Que dentro de casa Com todo mundo na panela Na grita plateia Cala sua boca Pra mim você perdeu Pé de tempo medindo meu talento Porque nunca conseguiu Coisa o seu Ah, você fala de panela Você quer jogar isso na cara Aí pra dar o seu serra bela Tá feio, para Eu tô uns anos no corre E eu nunca tô omisso E todos os anos no corre Na noite eu nunca me sei reclamado disso É o que? Terceiro Terceiro Cala isso Eita Vai caralho Aí Quero saber de nada, certo? É o último round da noite Demorou família? Esse é o terceiro round Bagulho vai pegar fogo, certo? Ai, ai, ai Eu não sei o que ele Eu acho que ele é isso Ei Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Vou puxar Se eu não lavar a louça e não tirar o pó da estante, minha mãe me tira o quê? Sangue! Se eu não lavar a louça e não tirar o pó da estante, minha mãe me tira o quê? Nossa, sangue! Aí, satisfação. Piso de três, dois, um. Se é prepotente, superestimado, se é arrombado, sinceramente, você não vai esquecer dessa surra ao prado. Se falar que a cara de SP é uma piada, então hoje a cara de SP vai sair pisoteada. Tá suave, irmão? Você mete uma mala? Se você não quer que eu seja a cara de SP, então bota a sua cara. É fácil vocês falar, fácil me criticar, fácil me rotular, mas eu tá no meu lugar. Aê! Minha gente tava rimando de cotas, tava tentando não ganhar a cena, mas você se levou bota. Eu botei minha cara, só que você é careta, seu público playboy não tá aceitando o cara preta. Puta que pariu! E aí? Tá suave, você pra mim é um método louco, só pra vencer você vira até que dói. Então você quer dizer que o grupo de rap é o grupo playboy? Eu não sou melhor do que ninguém, eu sou o cara vantajoso. Eu sou a cara de SP não porque eu sou o melhor, porque eu sou corajoso. Porque você é corajoso, a coragem eu também tenho. Além de coragem, sempre tive esforço e mostrei desempenho. Você é corajoso, irmão, só que sou MC. Infelizmente a sua coragem não tá valendo de nada aqui. Demorou, mas o seu desempenho também não vale nada. Sabe por que você quer falar isso? Mas sua rima tá manjada. Você acha que eu não tenho ofício? Que eu não tenho caminhada? Se eu não tivesse a aldeia, não me chamava pra dar nossa quebrada. Seu amor, você tá na minha quebrada. Eu também já fui lá na sua. Eu fiz minha rima improvisada. Você tá na minha quebrada, irmão. E eu sempre chaleiro. Você se orgulha disso, mas eu já rodei esse país inteiro. E você acha que eu não? Demorou e eu não tô mostrando. Você fez tudo isso em dez. Eu fiz tudo isso em três anos. E essa que é sua vergonha. Esse é o R.A.P. Como você se sente com eu com a metade do tempo? Tem mais que você. Nossa senhora é o R.A.P. Barulho para Riojei! Por ordem de rima, barulho para Prado! Vamos confirmar, vamos falar o nome de novo, só o nome. Novamente. Riojei! Prado! Prado! E aí? E aí? E aí? Segura o meu! Segura o meu! Peraí, peraí! Segura, segura, segura! Presta atenção, família! Levanta uma mão para cima quem gostou das rimas de Riage! Claro! Dá um briso geral aí, família! Uma mão para cima para as rimas de Prado! E aí? Foi tudo bom! Fida! 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 O bagulho tá louco, porque assim ó, a organização tá falando assim ó, no grito, pareceu que deu mais com o prato, na mão deu mais reage Então tá tipo assim, cada um tá com ponta aqui no bagulho, não é? O bagulho tá louco, olha, vamos filmar de novo? Grita o que vocês acham? Não. Quanto, 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 quanto. Largo! Largo! É o seguinte, eu sei que tá todo mundo frenético, querendo ver o bagulho pegar fogo, mas eu gostaria de falar pra vocês que nesse momento, infelizmente, ou felizmente, vai rolar o quarto round! Largo! 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 Duas ou quatro ou rima são pouco? É duas, não demorou, cê vai tomar piboco. E tiro o quarto round, o público tá louco? Olha só quebrada de pedido, vou apanhar um pouco. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Quer falar de dobro com a sua rima bosta, vem com o seu dobro que eu dobro sua aposta, você falou que você ganhou rápido meu bem, mas quem sobe é que passa, eu caio passo também. Tá suave, ele acha que ele compete, dobra a aposta, ele é Stela Beart, Mas eu vim tomar de assalto Aqui só tem aposta porque o prato tá no pau Eu não sou estrela bet Estrela cadente Eu não sou no seu confete Eu sou mais raiz Por isso que eu não surto Não sou estrela bet Eu te ganho a voz do truco Olha, você acha que vai além? Eu te conheço De quando rimava bem É uma estrela cadente sim Só rimando é linda Surto rápido E caiu mais rápido ainda De quando eu rimava bem Faço a vida por você Eu tô aqui também Eu também conheço Irmão, você me já era Eu rimava bem Você pede o meu autógrafo E vira a mulher E foi uma satisfação Boto do Riage É o moleque campeão E agora Tomou um coro e perdeu Falando sobre autógrafo Você quer o meu? 3, 2, 1 Me dá o seu autógrafo Na moral Talvez se você me der A gente fica de gol E sem maldade Não se esqueça Você vai cair rápido Se sobe pela cabeça Agora sim, pô! Certo, certo, certo Muita palma, muita palma Ae, não existe quinto round Não existia nem o quarto, certo? O campeão tem que sair daqui Já era, caralho Então, na humildade Muita energia A gente não vai pedir mal Nem nada No grid, certo? Vamos lá Energia, certo, família? Barulho para Prado Barulho para Riage Ae, família Ae, família Papo reto É correto Desafio, Grego Ae, ae, ae Ae, ae Deixa eu falar uma parada aí É da hora até esse assunto aí Na batalha, mano Que quando o Prado Era o Prado Mas não era o Prado Que vocês conhecem O bichão já era meu fã Tá ligado? Ele contou essa história Em uma vivência Que nós teve lá no Rio de Janeiro O bagulho foi louco E hoje ele é um dos melhores MCs de São Paulo, mano Só de eu estar aqui Fazendo uma batalha Com esse cara É da hora Pra mim também E da mesma forma que ele me respeita Respeito de igual O bagulho é louco Pesado, pesado Freestyle dos MCs aí Certo, DJ Mó satisfação Tá nessa capa Assigir de preta a norte atravessando o mapa É a primeira vez que eu encosto nessa praça Pra mandar uma rima Com a tropa da fumaça Tá ligado? Satisfação tá nessa praça E fazer uma final com meu mano negraja Moleque Zica Cê sabe que eu sou seu fã Que um dia eu acompanho o corre na rua em sabrão Cê tá ligado irmão? Com a satisfação Contigo eu divido esse free de campeão Um free de campeão Pois todos aqui ganhamos A gente manda rima No fim é o que esperamos Mas no final das contas É tipo um para a fã A gente faz o hoje E quem fará o amanhã Não sei Mas se for ousar Nós tá representado A gente sabe que vai ser O improvisado Prado, moleque Eu tenho orgulho Quem gostou E ama o hip hop E faz o trabalho Júnior E aí Primeiramente Mó satisfação Da zona norte de São Paulo Tá aqui no Grajaú Rap City Falou? Atração aí de mil graus Recepção Sou muito grato Pretendo colar mais vezes Que Deus abençoe o hip hop Forte abraço Eu tenho um chão Abraco Beijo Eu tenho um chão Para o que eu estou Achei Vídeo Me dá um chão Muito obrigado Obrigado.